Olá! Olá! Boa noite! Boa noite a todos os colegas que estão aqui numa sexta-feira à noite para assistir hoje esse belíssimo webinário promovido pelo Campus Petrolina Zona Rural. Parabenizo e desejo a todos os colegas que estão aqui, professores, estudantes, pesquisadores ou não, enfim, a todos vocês. Eu sou Rosilene Oliveira, sou técnica em assuntos educacionais, sou servidora do Instituto Federal do Setão Pernambucano, atualmente estou no Campus Petrolina Zona Rural como coordenadora de pesquisa e relações organizacionais. E hoje eu estou aqui na abertura desse webinário, um evento muito rico, como vocês verão daqui a pouco. Mas antes de chamar os convidados, antes de começar, eu quero conhecer vocês. Eu já me apresentei e agora eu quero saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão participando. E se você é estudante, se você é pesquisador, é professor, escreve aqui no chat. Escreve aqui no chat para a gente se conhecer. Boa noite, já estou ouvindo aqui várias pessoas, o Danilo, Érica, Luiz, a Maria Ferreira, Silvânia, Jarbas, muita gente, todo mundo aqui de parabéns. E aí, gente, de onde vocês são? Escreve aqui no chat. De onde vocês são? Se são professores, pesquisadores, docentes. Quero conhecer um pouco vocês. Tá bom? Enquanto vocês colocam, até porque é um delay, então vamos para algumas informações básicas. Gente, esse evento está sendo realizado numa sexta-feira à noite. Nós vamos falar sobre melhoramento genético. é um tema de interesse de muitos profissionais, de estudantes, professores, de vários profissionais de maneira geral. Então, eu peço para vocês, clique aqui embaixo, onde tem compartilhar. Tem um aviãozinho aí. Clica no aviãozinho, tá? E compartilha com seus colegas lá no grupo do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, compartilha aí em qualquer lugar. Coloca nos status aí do WhatsApp, porque é importante a gente divulgar conhecimento, divulgar a ciência, tá? Façam isso. Enquanto vocês fazem, estou olhando aqui, nós temos o Bruno, que é estudante de agronomia. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, a Vitória. O João Vitor, também aluno de agronomia do IFE. O professor Jarbas, professor de floresta. E os demais, gente. E os demais. Compartilhando, compartilhando, então, a nossa live. O Eduardo, que é aluno do Campus Petrolina Zona Rural. Ele é de Dormentes. Olha. Muito bem. A Irla, que é aluna de Nologia. Muito bem, Irla. O Danilo, cursando agronomia. Eu estou vendo que esse tema é de interesse de todos os alunos, em especial os alunos aí de agronomia. Muito bem. Então, vamos lá. O nosso seminário é o primeiro webinário de melhoramento genético, tá? Então, hoje, na balada de sexta-noite, será... Quem vai comandar a balada de sexta-feira vai ser a professora Elisângela Maria. Ela que é professora do Campus Petrolina Zona Rural. Professora de Biologia. Trabalha nos cursos, em vários cursos. Em especial, o curso de Agronomia. Daí, esse seminário, ela está envolvida. É um evento que tem a participação também do professor Daniel, que também está aqui nos bastidores. Ok? Então, para a gente começar... Cadê vocês? Já colocaram? Já compartilharam? Já compartilharam, gente? Compartilharam? Se não, não trago aqui os palestrantes, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, eu estava olhando aqui o perfil deles, a formação com doutorado, pós-doutorado, tá? Só para vocês perceberem o nível, o nível dos nossos palestrantes. Então, eu vou trazer aqui a professora Elisângela para, então, a gente iniciar o bate-papo. Professora Elisângela, cadê você, professora Elisângela? Olá, Rô. Tudo bom, professora? Tudo bom. Tudo bom, professora? Estou ótima. Boa noite. Mais feliz por estar aqui numa sexta-feira à noite, estudando, né? Exatamente. Que coisa boa. E olha, professora, isso não é para qualquer profissional, não, tá, gente? Olha, sexta-feira à noite, exatamente às 19h10min, horário de Brasília, e nós estamos aqui e nós vamos iniciar esse webinário que vem aí com muito conteúdo interessante e que vai comandar tudo isso aí é a professora Elisângela, ok? Meu Deus, quem é a responsabilidade? Olha a responsabilidade, professora, mas eu conhecendo a sua competência, eu tenho certeza que você vai arrasar. Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou sair agora, gente, vou deixar vocês com a professora Elisângela e agora ela vai mediar a apresentação, tá, desse webinário, ela vai trazer aí dois palestrantes maravilhosos que já estão aqui nos bastidores, tá bom? E eu fico por aqui. E aí, no final do evento, eu retorno para a gente bater um papo, professora. Ok. E qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Então, eu vou sair, eu vou sair e em seguida eu trago o professor Nathson. Na verdade, eu já vou trazer o professor Nathson. Boa noite, professor Nathson. Boa noite, boa noite a todos aí. Boa noite, Nathson. Boa noite, professor Nathson. Nathson, você é de onde, Nathson? Eu sou de Jacobina, Bahia. Nathson? Opa, Jacobina, Bahia. Nathson, vou deixar aí você com a professora Elisângela, lá tá frio, né? Tá. Muito frio. Pronto, vou deixar vocês agora, e aí eu volto mais tarde. Olá, pessoal, boa noite. Como já foi apresentada por Rosilene, né? Sou a professora Elisângela, sou professora do IES Sertão, campus Petrolina, zona rural. Sou professora de Biologia, trabalho com a disciplina de Genética, e hoje a gente vai, né, a brilhantar essa noite aqui com dois palestrantes magníficos, que é doutor Nathson e doutora Jussi Cléa. Um tema tão importante, principalmente para o momento que estamos vivendo, com tantas mudanças climáticas, com tantos desastres ecológicos, a importância de suprir a necessidade de alimentar o povo, de alimentar o mundo, a população que vem crescendo, crescendo. E o melhoramento genético tem esse papel, mas um papel de quê? De produzir alimento de forma mais rápida, né, mas também com qualidade e de forma sustentável. produzir vegetais, alimentos vegetais de uma área menor, cultivar em área menor, sem degradar as importantes, né, que têm importância ecológica e sem agredir, sem comprometer a biodiversidade. Então, hoje é o tema que nós iremos discutir hoje, né, falar tanto do melhoramento genético animal como vegetal, e o seu papel na produção de alimentos e na... para suprir a necessidade da população. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui, né, falar um pouquinho sobre os nossos palestrantes, já estou aqui com o primeiro palestrante, que é o doutor Nato Oliveira de Souza, Nato exotecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em exotecnia pela mesma universidade, doutor em genética e melhoramento genético também pela Universidade Federal de Viçosa, foi pesquisador visitante da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e atualmente ele atua como analista de melhoramento genético do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E a próxima palestrante, né, nós temos aqui, Jucicleia Soares, doutora Jucicleia Soares da Silva, é pérola nossa, né, nosso campus, tecnóloga em gestão de fruticultura irrigada pelo Instituto Federal, mestre em ciências agrárias na área de concentração de agricultura irrigada pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, doutora em engenharia agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-doutora no programa de pós-graduação em engenharia agrícola também pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e hoje ela está fazendo o outro pós-doutorado pela FACEP, né, e está desenvolvendo seu projeto na Embrapa. Então, veja que nós temos aqui dois palestrantes maravilhosos, e eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, de muito conhecimento. Agradeço a todos os participantes que estão aqui, né, uma sexta-feira à noite, como fala Rosileno, em plena balada, apesar que a gente não está podendo aglomerar, né, a gente só pode aglomerar virtualmente, né, então vamos fazer a nossa balada aqui do conhecimento. Então, espero que todos possam, né, aprender mais um pouco aí sobre esse tema tão importante. Ao final das duas palestras, nós teremos um bate-papo para tirar dúvidas, aí vocês, se quiserem fazer perguntas aos palestrantes, vocês colocam aí no chat, é melhor colocar em caixa alta, porque aí a gente já visualiza que é uma dúvida, uma pergunta. E ao final, Natsu vai ministrar sua palestra agora, depois do ciclé, e ao final a gente tira essas dúvidas, ok, pessoal? Aproveito o evento, e Natsu agora pode ficar à vontade aí para proferir sua palestra. Ok? Doutor Natsu, viu, minha gente? Porque eu conheço Natsu, já tem tempo, eu fico aqui com essa intimidade. Legal. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer poder estar ministrando a palestra no primeiro webinar. Quero agradecer à professora Elisângela pelo convite, né? Como ela falou, há muitos anos que eu a conheço. Então, é muito bom revê-la, né? Uma pena não ser pessoalmente envolvido, mas vamos vê-la novamente, né? Depois de tantos anos, depois de 11 anos que eu saí aí de Catolina. 11 anos, é mesmo, né? Você está a mesma pessoa, igualzinho. Eu mudei algumas coisinhas, né? Vamos lá, né? Vamos para iniciar a nossa palestra, né? Não falar muito e iniciar a palestra. Com certeza. Compartilhamento da palestra. Pronto, Rose. Poderia compartilhar para mim, por favor. Ok, Natsu, boa palestra e vou ficar aqui. Todo mundo está vendo a minha palestra? Natsu, agora pode colocar. É, pode puxar. Pode puxar, pode colocar para apresentar aí no PowerPoint. Ah, tá. Ok? Pronto, ok. Então, vou falar um pouco sobre o melhoramento genético de bovinos, né? Raças e boinas. Principalmente raças e boinas, porque onde eu trabalho, na ABCZ, a gente trabalha com raças e boinas, né? Vamos falar um pouco da introdução, né? Com as exigências do mercado interno e externo e com a maior competitividade do setor, né? Principalmente na bovinocultura de corte e na busca dessa eficiência, né? Os bovinos, a produção de bovinos de corte, ela vem se modernizando muito no passar do tempo. E essa modernização tem levado a uma melhoria na qualidade dos produtos e também no aumento da produtividade no sistema de produção, né? Diante de todas as exigências e da competitividade, né? Que o setor tem sofrido. E a consequência dessas melhorias da qualidade de produto e no aumento da produtividade, né? O melhoramento genético, né? Tem grande importância nesse avanço, né? Nessas melhorias. Mas, falar do melhoramento genético é preciso saber um pouco o que é o melhoramento genético animal. Então, é um conjunto de métodos e técnicas, né? Que visam o aumento da frequência dos genes desejáveis, né? O que a gente busca. Ou das combinações genéticas boas numa população, né? Quando a gente faz um acasalamento, por exemplo, né? Afim de obter a melhor produção. Então, essa é a definição do âmbito genético animal. E ele tem um objetivo, que é escolher o melhor material genético para maximizar a produção e a rentabilidade da pecuária pelo uso de animais mais eficientes, né? Adaptados às condições ambientais em que ele vive, né? E existente, né? Em que aquele animal vive. E com uma melhor qualidade de produto, né? Cada vez mais o consumidor tem exigido uma qualidade melhor dos produtos. Mas, melhoramento genético, existe três importantes bases que sustentam esse melhoramento genético animal que precisamos saber. Que é a estatística, a gente precisa saber da estatística, né? Saber genética de populações e a genética quantitativa. A estatística, ele vai... É o que utiliza a teoria da probabilidade para explicar as frequências de ocorrência de eventos, né? Ou possibilitar as previsões de fenômenos futuros. A genética de população, ela trabalha na distribuição das frequências, na distribuição dos alelos, né? Frequência dos alelos, né? E a genética quantitativa é aquela genética que estuda as características quantitativas, né? Que são características que são governadas por muitos genes, né? Diferente daquelas características qualitativas que são governadas por muitos genes. Então, essas três são muito importantes que dão sustentação ao melhoramento genético animal. Não que as outras, né? Não deixem de ser importantes, né? São importantes, mas essas três são bem a base do melhoramento genético. Então, no melhoramento genético, a gente busca previser os valores genéticos dos animais. E, para isso, é precisando fazer análises estatísticas dos dados, né? Quando a gente tem os dados em mãos, né? A gente tem esses dados, a gente usa desses dados com o objetivo de predizer os valores genéticos dos animais. E dentro do melhoramento genético, existe uma forma básica, né? Que se encaixa em qualquer situação, que é o P igual a G mais E, né? Que P, na realidade, é o nosso fenótipo, é a nossa característica mensurada no campo, né? Que é aquela característica que o animal expressa, né? O G, que é a nossa genética, né? A genética do animal. O R, que é o ambiente, né? Mas a interação entre a genética e o ambiente. Então, o fenótipo, né? Aquela característica que o animal expressa no campo, né? Ele é consequência do somatório da genética dele, do ambiente em que ele vive, e a interação do ambiente com o genótipo. Mas, sabendo dessa forma, é impossível perceber que é impossível determinar 100% da precisão do valor genético dos animais. Ou seja, ou, né, por que eu predizer a genética, né? 100% do animal. Porque nem tudo que o animal expressa, que tem de genética, ele é expresso no fenótipo ou no campo. Porque existe o ambiente em que ele vive que pode estar interferindo, ou interfere, na realidade, não é que pode. Ele interfere, e pode ser de forma positiva ou negativa, na genética do animal, e, consequentemente, isso é expressado no campo, com a característica, né? Como, por exemplo, agrede-peso, produção em intervalo de parto, entre outros. Então, o ambiente também tem interferências muito grandes na genética, e, além disso, a interação entre eles dois. Então, com isso, com o ambiente, é impossível determinar o 100% dessa precisão do valor genético dos animais. A gente sempre busca enxergar o mais próximo possível dos 100%, né? Em que vocês vão ver mais pra frente, alguns resultados, né? Mostrar alguns resultados quanto a gente pode chegar ao mais próximo. Mas, 100%, isso é impossível. Dentro do melhoramento genético, a gente busca, predizer o valor genético do animal. Mas, existe, houve um avanço, né? Uma evolução entre os métodos utilizados. Antigamente, as pessoas utilizavam o método da visualização, né? Ele olhava para o animal no campo e selecionava de acordo com o que via no campo, né? Visualizando, selecionando somente com base no ver o animal no campo. Ah, aquele animal ali, ele é um animal bonito, é um animal que apresenta, é gordo, somente no visão, na visão, no olho, né? Então, antigamente, era-se feito assim. Mas, o melhoramento, ele se evoluiu. E aí, passamos de selecionar animal somente no olho, né? E passamos a predizer o valor genético do animal por meio de 10. No lado esquerdo, aqui, a avaliação tradicional, é... A gente utiliza o fenótipo do animal, que é aquela característica mensurada no campo, mais acrescentamos dentro dos nossos modelos matemáticos a genealogia daquele animal, né? A genealogia, né? Ou da raça que está trabalhando. Então, combinando essas duas informações, que é o nosso fenótipo, mais a genealogia, que aqui é o caso pedigree, a gente combinando essas duas, a gente consegue predizer o valor genético por meio de déficit. Mas, com o passar do tempo, o melhoramento, ele foi avançando. E hoje, a gente está na avaliação genômica em uma etapa, ou single step, conhecido. Então, a gente passou a combinar, além da informação do fenótipo, que é aquela mensuração feita no campo, mas o pedigree, né? E aí, incluímos mais uma outra informação, que é os marcadores moleculares. em tudo, em uma etapa só, em um processo só. Combinando essas três informações, a gente consegue predizer os valores genéticos também, em déficit, de forma mais acurada. Então, percebe-se que, com o passar do tempo, o melhoramento genético sofreu muitas evoluções, e os métodos também sofreram evoluções. Saímos da seleção, da escolha do animal no meio da visão, do olho, só do ver, passamos a incorporar o fenótipo e o pedigree, e agora incorporamos os marcadores moleculares. A questão da escolha do animal com base no olho, no ver, no campo, ainda se torna muito importante. Não é que a gente deixou de utilizar, claro, que é muito importante a gente ver no campo, selecionar um animal, escolher um animal com meio de déficit, mas também é importante a gente observar no campo se os aprumos estão corretos, a questão do umbigo, a barbela, então também é importante a visualização do campo, mas hoje a escolha do animal se baseia muito em déficit, porque nem tudo que a gente vê no campo é o que está retratado em déficit. Assim como os métodos também se evoluíram, os modelos estatísticos também evoluíram. Eu comentei antes que a gente busca como não é impossível determinar 100% o valor genético com relação ao fenótipo do animal expresso no campo, a gente busca chegar o mais próximo possível desses 100%. E consequência disso, os modelos estatísticos se evoluíram muito, de 1950 a 1970, se utilizavam os modelos estatísticos em mínimos quadrados que tinham baixa curácia. E aí em 70, 90, passamos aos modelos do touros, que tem uma curácia média, e aí hoje, atualmente, a gente está trabalhando, aqui só uma correção, é em 1990, tá? Não é em 1900, é em 1990, até atualmente, a gente utiliza o modelo animal, que temos apresentado uma alta curácia, né? E essa curácia nada mais é que uma precisão dos nossos valores genéticos. Então, também, a gente percebe que, dentro do melhoramento genético, além dos métodos, os modelos também se evoluíram. Então, com essa evolução dentro do melhoramento genético, a genômica, ela foi muito importante e é muito importante, que é um ramo da genética que aplica os conhecimentos de milhares de marcadores ou sequências completas de DNA e técnicas biformáticas, né? Para estudar a estrutura e a função do genoma. E essa ferramenta, aplicada à luminocultura de corte, ela provoca uma maior curácia de seleção, correção do pedigree, então, com a genômica, a gente consegue corrigir o pedigree, reduzir o intervalo de seleção, ou seja, a gente consegue antecipar a seleção do animal, ou seja, em vez de esperar o animal chegar a uma determinada idade, que, em determinada idade, para ele expressar uma característica, a gente, com a genômica, a gente pode previser o valor desse animal para aquela característica futura que ele vai expressar e, consequentemente, selecionar ou não esse animal. E outro ponto é manter a variabilidade genética, que é o controle da consaguinidade, que é muito importante dentro do melhoramento genético, esse controle. Então, um resultado, né, da curácia, o quanto a gente ganha de curácia, se a gente observar nesse gráfico aqui, em barras azul, a gente tem somente animais para as características PD, que é pesa de esmama, PA é peso ao ano, PS é peso sobre ano, PE é perímetro escotal 365 dias, o IP é o intervalo entre partes, stayability é o tempo de permanência da vaca no rebanho, área de orilomba é o AO, ACAB é acabamento, PN é o peso nascimento e marmoreio. Então, para essas características, se a gente observar no gráfico a barra em azul, se utilizarmos somente o pedigree, a gente tem uma curácia, né, bem abaixo daquelas, das informações que a gente incluiu a genômica, né, o genótico, se a gente incluir o genótico mais o pedigree na barra laranja, a gente observa o quanto a gente ganha em acurácia, somente em adicionar a informação molecular dentro das nossas análises. Lembrando que esses resultados aqui é sem considerar o fenótipo, né, somente animais com base no pedigree e animais com base na informação pedigree e genótipo. Então, observe que ao incluirmos a genômica nos nossos dados, a gente ganha e muito em acurácia, né, que é muito importante. Então, com a genômica, então, a gente, eu esqueci de comentar antes, que a gente utiliza dois, tem duas formas de utilizar a genômica. Então, na seleção genômica, né, que é estimar os efeitos dos marcadores, por todo o genoma, e utilizar essa informação para determinar os valores genéticos genômicos dos animais, né, e ela tem uma vantagem, né, a seleção genômica, que com o uso desses marcadores, é possível a gente reduzir o intervalo de geração, né, comentei anteriormente, a gente também pode utilizar, predizer o valor genético de animais para características limitadas ao cego. Por exemplo, eu posso predizer o valor genético de um touro para a produção de leite, mesmo que nunca vai dar leite, né, quem dá leite às fêmeas. Então, a gente consegue também predizer o valor genético para características limitadas ao sexo. Outra forma de utilizarmos a genômica dentro dos nossos estudos, do dia a dia, na prática, é o estudo de associação genômica, de UOLS, que utiliza os SNIP para encontrar as regiões do genoma e genes candidatos associadas à característica de interesse, né. Por exemplo, se a gente observar aqui nessa figura, deixa eu ver se eu sigo. Se a gente observar aqui, ó, dois genes, né, apresentam um p-valor alto, né, ou seja, genes no cromossomo 14, eles se expressaram de forma bem, né, tem uma expressão alta, e esses genes, eles são determinantes, né, para a gordura do leite, por exemplo, né, nesse caso aqui. Então, utilizar a ferramenta de UOLS, ele nos permite identificar genes que estão ligados ou tem um maior efeito sobre as características, né. Então, bem, então é uma outra ferramenta da genômica, né, para os melhoramentos genéticos. Mas dentro da avaliação genética, o que a gente busca? Então, identificar os animais com os melhores genótipos, né, e para isso a gente utiliza as DEBs, que são o diferencial de seleção, diferença esperada na progene, né, ou seja, a gente espera o quanto, a gente espera o quanto, espero que os filhos, né, daquele produtor sejam superiores ou inferiores ao restante da população em que foi envolvida na avaliação, né. Então, as DEBs, né, das predições futuras do rebanho. Mas não adianta a gente predizer os valores genéticos, né, por meio de DEBs, se as coletas das nossas informações no campo, os nossos fenótipos, por exemplo, forem feitas de má qualidade. Então, eu botei nessa figurinha aqui, né, se não adianta a gente adicionar ou fornecer um lixo, né, informações erradas, não confiáveis, processar esse lixo que a gente vai ter lixo, né. Então, é importante a gente ter qualidade nos dados. O melhoramento, para realizar o melhoramento genético, para a expedição de valor genético, a qualidade dos dados, ele é muito importante. Então, com a qualidade dos dados, a gente terá boas predições, teremos uma melhor qualidade na estimativa dos parâmetros genéticos. Então, é importantíssima essa questão dos dados. Com isso, a gente busca, com o melhoramento genético, termos futuros filhos melhores que seus pais ou as mães. Se a gente observarmos esses dois grafos, se a gente observar aqui, a gente tem um gráfico centrado na média zero. Aqui está os pais. Esse aqui é os touros, né, se a gente observava, a gente busca, ele pega no touros melhoradores, touros bons, né, se acasalarmos com as fêmeas, aqui, a gente busca aqui, o gráfico dos filhos, ele tende a caminhar para o lado direito, ou seja, sair da média com o objetivo de avançar na melhoria. Deslocar esse gráfico de ganho, né, de seleção, no ganho na genética, para a direita. E isso vem, e isso acontece ao longo dos anos, quando a gente utiliza touros selecionados, melhoradores, fim e fêmeas, e a gente tem produtos, né, os filhos melhores, tende a ter produtos, os filhos, né, no caso, melhores que os pais e as mães. Então, a gente sempre, e esse que a gente busca no Browning, é sempre que a nossa geração futura seja melhor que a pessoa presente. E aí, eu falei, né, sobre as DEP, eu peguei até aqui uma avaliação genética de um touro, ele está em central, né, e qualquer um pode acessar a avaliação genética desse touro. Se a gente observar, é assim que a gente apresenta na ABCZ, as DEPs, né, dos nossos animais, e aí tem as DEPs para várias características, a gente tem, né, DEP ao peso de esmama, né, se a gente observar aqui, peso de esmama, e para outro. E aqui, as nossas DEPs, animais com DEPs, né, com diferença, diferença, diferencial, diferença esperada na progen, desculpa, e as nossas acurácias. Observe que as nossas acurácias aqui, ó, 42, 44, né, se observarmos em outras características, então, a acurácia, né, para um animal que não tem filhos, né, não tem filhos, se a gente observarmos aqui, não tem filhos, né, um animal, é, teoricamente novo, né, tem, nasceu em 2018, 3, e tem uma acurácia de 42% para aquela DEP. Claro que é uma, não é uma acurácia alta, é uma acurácia que ainda nos, em que a DEP ainda vai variar, né, quanto, uma acurácia média, né, então, ou seja, essa DEP ainda vai variar ao longo dos anos, à medida que as informações vão acescentadas, mas, para selecionarmos um animal, a DEP, ela é muito importante. A acurácia, ela não é, ela não passa a ser importante quando selecionamos, escolhemos um animal, né, a gente sempre olha a DEP, porque é o nosso valor genético, a gente olha a DEP. A acurácia, ela só vai ser utilizada na intensidade de uso desse touro. Se ela é uma acurácia média, a gente não vai utilizar tanto esse touro. Se fosse uma acurácia de 80, né, 70, 80, 90, aí, a intensidade de utilização desse touro, ele seria muito alta. então, é importante frisar que, na escolha do animal, dentro de uma avaliação genética, a gente utiliza a DEP. Aqui, uns exemplos, algum resultado, por algumas características, eu mostrei aquele, esse touro aqui, é um touro que não tem filhos, e a questão do filho, também, ele é muito importante para o aumento da acurácia. Se a gente observarmos aqui no gráfico, pesa de esmama, e na linha azul, a gente tem filhos totais, e a linha laranja, a gente tem filhos para característica, mensurada no caso, pesa de esmama. Se observarmos aqui, com zero filhos, ter filhos, não ter filhos, a gente tem uma acurácia ali, na base dos 20%. À medida que aumentamos a quantidade de filhos, se passamos para 10, aqui, se passamos para 10, a gente já vê um aumento na acurácia, claro que, um aumento pequeno, quando se temos filhos totais, mas quando a gente tem filhos, mensurado para aquela característica, em avaliação, a gente observa que o ganho e a acurácia, ela também já é bem maior. E assim, para quanto maior a quantidade de filhos, maior tem de ser a acurácia. Claro que vai chegar um determinado ponto, que quanto mais filhos, para aquele animal ter, não vai mais surtir efeito em termos de acurácia, vai chegar no platô. Também a gente consegue observar, por exemplo, o peso ao nascimento, em que a importância de ter filhos mensurados, daquele touro, mensurado para a característica, ela é muito importante para o aumento da acurácia. A gente pode observar aqui nos gráficos. Diante disso, a partir do momento que a gente previsseu, que previsse o valor genético dos animais, que a gente apresenta como DEP, a gente tem que utilizar de outras ferramentas do valor genético, que é a seleção. A gente tem as DEP, a gente sabe as DEP dos animais, dos touros, quando a gente olha um catálogo de uma central, por exemplo, e a gente tem que escolher qual é o touro que vamos utilizar. Então, a seleção é a decisão de permitir que os melhores indivíduos de uma geração, elas sejam pais da geração seguinte, subsequente, desculpa. E ele tem o objetivo de melhorar ou até fixar algumas características muito importantes. Então, a pergunta que eu faço, quais animais serão selecionados? Essa pergunta deve ser feita baseada nos objetivos que você tem. Qual é o objetivo que você tem para você encontrar aquele touro? Ou para selecionar aquele touro, no caso. A partir do momento que a gente seleciona um touro, a gente busca utilizar esse touro no nosso rebanho por meio de acasalamento. Então, seria uma reprodução dirigida desse indivíduo selecionado, esse touro, com as nossas fêmeas. Mas é muito importante, deixei até em vermelho, prestar atenção, controlar a endogamia do nosso rebanho. Claro que a endogamia, você vai ter animais com 0,5% de endogamia, mas é aconselhável que a endogamia da sua população, do seu rebanho, ela não ultrapassa 3%. Porque a partir do momento que você tem um rebanho muito endogâmico, características ou genes indesejáveis, recessíveis, passam a ser expressos, e com isso pode trazer problemas no seu rebanho, como problemas tanto na formação dos filhos, na gestação, ou não na expressão adequada das características. Então, controlar a endogamia dentro do rebanho, ele é muito importante. Por isso que saber selecionar o touro com base nos seus objetivos, no seu rebanho, é de fundamental importância. As biotécnicas reprodutivas. As biotécnicas hoje utilizadas no Brasil, ela possibilitou um aceleramento muito grande dentro do meu rebanho. A partir do momento que a gente seleciona um animal, a gente busca otimizar esse animal selecionado. Então, existem algumas técnicas biotécnicas reprodutivas muito utilizadas no Brasil, que é a seminação artificial, a de tempo físico, que passa a ser muito mais utilizada, porque você determina quando aquele animal, aquela vaca, vai apresentar o cio, para que você possa inseminar com o seme do touro. Então, essas duas técnicas, as biotécnicas, na verdade, a seminação artificial e a seminação artificial em tempo físico, ela permite uma maior difusão do seme dos touros superiores, que você selecionou. Então, com base no touro, você consegue coletar vários semes, e aí espalhar dentro de várias, de muitas matrizes, ou até mesmo em vários locais. Então, é uma bioteca muito importante que possibilitou o aceleramento do melanoma genético. Uma outra bioteca muito importante que vem sendo utilizada no lugar de corte é a transferência de embriandes por superrugulação e produção em vidro, né? No caso, as fêmeas, elas são muito, nesse ponto aqui, nessa bioteca, as fêmeas são muito importantes. Quando a insalinação artificial, a tradicional, eu entendo que o touro, ele é muito importante, nas transferências, a fêmea passa a ter muita importância aqui. Porque não adianta a gente ter óvulos de fêmeas de baixo valor genético, e propagar isso para as nossas receptoras. É importante que a fêmea passe a ter valor genético, você saber o valor genético das fêmeas, para que você possa selecionar as melhores fêmeas, combinar com os melhores touros, e com isso, obter, consequentemente, um melhor filho, ou melhor progênito. Então, as doadoras aqui, elas têm muita importância, nessas transferências de imunhões. Também as receptoras, também tem sua importância, que vão receber esses óvulos das melhores doadoras, das doadoras elite, vamos dizer assim. Por quê? As receptoras, também, tem que ser escolhidas, tem que ser selecionadas, mas não selecionadas com base em déficit, mas selecionadas, se vai ser uma boa receptora com base em, em bom produção de leite, se não vai rejeitar a cria, se vai desmamar o bezerro bem. Então, a receptor também tem um papel importante aqui na recepção desses óvulos. Se a gente observarmos aqui nessa figura, que essa figura mostra a estimativa de ganho genético de animais nelores, macho e fêmea, macho na barriga escura e fêmea na barriga clara, em função do cenário simulado. Então, ele simulou três cenários, em inseminação, a tradicional, a de tempo fixo e a transferência de embrião. Podemos observar que, quando utilizamos a transferência de embrião, o ganho, ele já é um pouco maior com as ações na inseminação. Já temos um ganho genético em machos, assim como para as fêmeas. Então, com base nessas biotecnicas reprodutivas, principalmente a transferência de embrião, que tem que buscar, tem entregado ganhos melhores, tem acelerado esses ganhos melhores, é por isso que vem sendo muito utilizado hoje na cultura de corte. Diante disso, a Associação Brasileira de Criadores de Segura, ela hoje possui mais de 24 mil associados, tanto para corte quanto para leite. E hoje, a ABCZ, o departamento que eu trabalho, que eu faço parte, que é o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, somos responsáveis rodar a avaliação genética nacional brasileira, tanto de bovinos de corte, quanto bovinos de leite. E também somos responsáveis por rodar a avaliação genética da Bolívia. Hoje, a gente roda a avaliação da Bolívia e passamos os dados para a Bolívia. E essa avaliação genética nacional do Brasil de corte, ela tem uma parceria ABCZ com a Embrapa G de corte, a gente combina as nossas duas bases de dados e com essa base de dados a gente roda prediz os valores genéticos do corte. E hoje, a ABCZ realiza a avaliação genética das seguintes raças, o Brahma, o Gi, o Guzerá, o Nelore, o Indo-Brasil, o Síndio e o Tabapuã. Essas três raças são as raças que a qual a ABCZ a gente trabalha para predizir os valores genéticos, entregar aos nossos associados o produto que são os valores genéticos. Aqui uma informação da avaliação 2021, do primeiro semestre, só para vocês verem a dimensão dos dados que a gente tem. E hoje, o Nelore, a genealogia do Nelore hoje está na casa dos 13 milhões de animais, se a gente pega, 13 milhões na genealogia, hoje é um volume de dados muito grande, Tabapuã aí com 588, hoje, na avaliação passada tivemos 118 animais genotipados, incluindo essa informação nas nossas avaliações, e o Tabapuã, 6 mil, somente essas duas raças hoje são que utilizamos genótipo na avaliação genética. E características, a gente observa como o Nelore tem a sua grande maioria no Brasil, mais de 85% do gado hoje é Nelore, no Brasil, a gente vê o grande volume de dados que a BCZ recebe dos seus associados, tem de característica, tem uns 11 milhões de características mensuradas para a característica de crescimento, um milhão para a característica de intervalo par, a dimensão do quanto a gente tem de informação e trabalharmos essas informações é muito importante. Vou mostrar aqui alguns resultados que a gente tem apresentado para a bovinocultura de corte nacional, o ganho. Se a gente buscarmos aqui para a raça, Nelberma, peso, a desmama, a gente consegue o crescimento aqui de 2006 a 2020, o ganho que a gente tem, a raça tem obtido com o passar do tempo com o melhoramento genético, um ganho expressivo em quilos, valores em quilos, isso é muito importante e tem essa evolução do Brahma para a característica de peso a desmama. Se pensarmos ao peso humano aqui, também tem um ganho aqui expressivo, para peso ao ano, média da raça em azul e a linha preta é a tendência da raça, então é uma tendência de crescimento com o passar do tempo, essa tendência vai aumentar aí e o intervalo entre partos, a gente observa uma diminuição aqui no intervalo entre partos de 2006 a 2020, então 14 anos aí no intervalo a gente tem ganhado, temos obtido ganho bem expressivo aí na Brahma. se passarmos para o G também, resultados são semelhantes, ganhos em peso ao ano, se você observar 2006 a 2020 também temos um ganho bem expressivo em termos de peso ao ano, intervalo de parto também, uma diminuição aí no intervalo, vacas gestando, parindo mais cedo, isso a gente busca também maior eficiência das vacas. aqui o Nelore, a gente observa também tendência ao primeiro parto aqui também decaindo, diminuindo na verdade, né, e aumento de carcaça, outra característica muito importante que a gente preza, né, a qualidade de uma carcaça muito boa, o acabamento daquela carcaça, o Nelore aqui, né, tem ganhado qualidade na carcaça aí com o passar dos anos, né, e a tendência a aumentar e a esteabilidade, né, a tempo de permanência da vaca no rebanho também é muito importante, é importante que a vaca te dê três partos em seis anos ou dois partos em quatro anos, animais sejam eficientes, então, no Nelore a gente observa aqui uma tendência de ganho muito grande, né, e com o passar do tempo. Se pegarmos também o Tabapuã, né, a gente vê também o gráfico aí, de crescimento tanto para peso ao ano, que peso ao ano, a gente tem um ganho em quilos, né, bem expressivo. Outra característica importante que mede a fertilidade do touro, né, o perímetro escrotal, é uma característica muito importante, misturado, perímetro escrotal, alta e as em 65 dias, também a gente vê um ganho bem expressivo no Tabapuã, no passado do tempo, com dois anos, né, então, a gente, a, a, ABCZ, né, por meio da avaliação genética, tem contribuído em muitos, o avanço, para a evolução do melhoramento genético das raças evoluídas no Brasil, né. Então, como considerações finais, é importante ter foco e objetivos definidos antes de iniciar um programa de melhoramento genético, né, não adianta a gente querer implementar um programa genético sem termos um foco, um objetivo, né, como atirar no escuro, né, então, esses objetivos, tem que ser definidos de acordo com cada sistema de produção e de mercado, né, a gente tem que ter isso bem definido, e o melhoramento genético é uma estratégia de longo prazo, a gente tem ganhos, claro, de primeiro momento, a gente, olha, e observar o olho, né, a gente, olha, teve muitos ganhos, né, observar o animal, o filho, a gente percebe que teve um elemento mais encorpado, mais bonito no olho, né, do que o pai, mas se buscarmos com base nos gráficos aqui, o valor genético dos animais, o ganho, o valor genético, ele é, né, ele é ao longo dos anos, então, ele vai crescendo ao longo dos anos e a tendência é cada vez aumentar porque a gente tem muita variabilidade genética, então, com variabilidade genética a gente tem ganhos ainda a obter, então, o meu nome genético ele é uma estratégia de longo prazo. Eu queria aproveitar também a oportunidade aqui e fazer um convite a todos, né, dia 14 a 22 de agosto a BCZ vai realizar a expogenética, a 14ª expogenética, é um evento muito focado em genética para pesquisador, né, alunos que querem aprender mais ou conhecer mais sobre a genética, né, é um evento bem técnico e que vai, né, passar muito conhecimento e informação para todos, né, vai ter, vai iniciar dia 14, dia 14 a dia 22 de agosto, né, é só entrar no site da expogenética.org.br eu vou soltar aqui um vídeo só para mostrar um pouco do convite aqui. No DNA da BCZ tem inovação, determinação e muito amor pelo Zebu. No DNA da expogenética tem tecnologia, informação e a melhor genética. Mergulhamos o DNA da BCZ no DNA da expogenética para realizar uma exposição transformadora. além de um alcance internacional aí, vem a segunda edição virtual da expogenética. 60 dias no ar pelo hotsite exclusivo com conteúdo interativo. 4 horas ao vivo de 14 a 22 de agosto na ABCZ TV. Uma programação inovadora com debates, minicursos online, entrevistas, a revolução genômica, o avanço do PMGZ comercial cumprindo a missão de levar a genética melhoradora à base produtiva. A grade de milhões mais esperada do ano e o fantástico resultado do trabalho de melhoramento genético por feira dentro das maiores e melhores seleções genéticas de Zepulco Brasil apresentados direto da fazenda pela equipe de jornalistas competentes da ABCZ. Você vai se surpreender também com o PENAT 2021 e conhecer os reprodutores que vão garantir o futuro do nosso rebanho. É digital, é interativa, é informativa, é inovadora, é transformadora, é grande, é genética de qualidade. É o DNA da ABCZ na Expogenética 2021. Inovar uma grande genética que está no DNA da ABCZ nos mais de 100 anos de história através dos seus presidentes de vetores por aqui passaram empreendendo um trabalho de credibilidade e de seriedade. Agora, vamos juntos para a 14ª edição da 2ª Expogenética do Itapol. Conto com você, participe! Expogenética 2021 O que eu tinha para falar um pouco do melhoramento genético animal era isso, apesar de um tema ser bem complexo para falar muita coisa, eu gostei de simplificar e resumir aquilo que são mais importantes e mostrar um pouco do trabalho que a ABCZ desenvolve por meio do programa genético que eu trabalho e mostrar um pouco da evolução do gado zerou no Brasil e a tendência é melhorar cada vez mais. E aí, eu deixo o convite para vocês participarem da Expogenética, um evento virtual que todo mundo pode assistir de casa, pode ter certeza que vai ser muito enriquecedor e trazer muito conhecimento. qualquer coisa, qualquer contato eu tenho meus e-mails, pode ficar à vontade para entrar em contato, mandar e-mail para mim, estou aberto, disponível para todo mundo aí que precisar. É isso, eu agradeço pelo convite novamente à professora Elisângela. Que maravilha! Oi, professor Nathson, vou deixar agora você com a professora Elisângela. Obrigada, parabéns, Nathson, pela linda apresentação. Professora Elisângela, vou deixar você então. Nathson, parabéns, aquele menino que eu conheci na graduação aqui na Univás, de Zotecnia, você começou aqui em Petrolina e depois que você foi para a Universidade Federal de Viçosa, né? Então, você está entendendo quanto crescimento, quanto aprendizado, foi muito boa a sua palestra, brilhante, muita informação. É um tema bem amplo, e o tempo é muito curto, então não dá para muita profundidade, então eu busquei dar o superficial e uma coisa mais importante de melhoramento hoje dos resultados. imagina se aprofundasse. Isso é mais complexo, né? Mas eu tenho certeza que foi, assim, muito importante para quem está aqui. Tem algumas perguntas, aí a gente vai lá, tira essas dúvidas aí ao final da palestra de Jusceler, e eu agradeço mais uma vez pela sua participação e pela brilhante palestra, viu? Obrigada, Sônia. Obrigada mesmo. Então, agora eu vou chamar a professora, vou chamar a Jusceler, a pesquisadora Jusceler, a doutora Jusceler, meu Deus, a intimidade, meu Deus, eu sou muito, não me dê a ousadia, íntima demais. Jusceler, que é a pérola da casa, né? Ela é nossa aluna lá do campus, ela também fica muito íntima. Então, Jusceler, bem-vinda, muito obrigada aí pela sua, por aceitar o convite, né? E contribui um pouquinho aí sobre a questão do melhoramento genético agora vegetal, né? Que é tão importante, tá tudo relacionado aí animal e vegetal. Então, fique à vontade, Jusceler, lá se vai intimidar de novo. Pode falar, professora. Eita, Jesus. Então, fique à vontade, doutora Jusceler, e a gente, depois eu retorno para, mas fique à vontade aí para projetar a sua palestra, tá bom? Boa sorte. e vamos lá, pessoal, aproveitar mais esse momento. Muito obrigada, professora Zange, toda a organização. E boa noite a todos. Vou projetar aqui a apresentação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né? A toda a organização, né? Do primeiro, o webinário, né? De melhoramento genético. Principalmente a professora doutora Elisângela, né? Maria de Souza, né? Pelo convite. Para quem não me conhece, né? Eu sou de Cicleta Soares da Silva. Sou formada pela casa, né? Sou tecnóloga em gestão de fruticultura irrigada pelo Sertão. E sou doutora em engenharia agrícola. E atualmente, pós-doutoranda na Embrapa Semiárido. O tema da palestra hoje vai ser sobre melhoramento genético de plantas, né? Que a ciência pode desenvolver plantas geneticamente superiores em benefício do homem. O melhoramento genético pode ser definido de forma bastante simplificada e generalizado como a arte e a ciência de modificar as plantas ou seu desempenho em benefício da humanidade. Cicleta, você já colocou para... Já, já coloquei. Coloque a tela cheia. Não está... É, coloque a tela cheia. Deixa eu parar aqui. E voltar. Eu vou tirar a apresentação da tela enquanto você coloca na tela cheia e eu coloco daqui a pouco. Está ok. Está a tela cheia. Vê se está aparecendo para você. Está aparecendo, Rosalina? Ah, sim. Agora está sim. Pronto. Pronto. Boa noite a todos. Vou deixar você aqui. Vou repassar. O principal objetivo do melhoramento genético é selecionar as variáveis econômicas ou ambientais desejáveis. ou seja, tem variedades, né? Vamos dizer que é na região do Vale do São Francisco. A gente trabalha muito com a cultura da manga e da uva. Tem cultivares que têm valor econômico. Então, esses cultivares, vamos dizer que tem cultivares que não são adaptáveis à nossa região. Então, o melhoramento genético vem e pega essas características, as características desejáveis para a nossa região. Então, o que é selecionar essas variáveis econômicas e ambientais desejáveis. Primeiro, controlando o cruzamento dos indivíduos selecionados e, em seguida, selecionando aqueles que apresentam as características desejáveis. Alguns problemas também que a gente pode ter, que a gente pega algumas características, são relacionados também a doenças. Então, a gente pega características, ou seja, plantas resistentes, tolerantes a algumas doenças, resistentes a alguns vírus, fungos. Então, tem todo esse trabalho do melhoramento genético. Plantas adaptáveis. Nossas regiões, nossa região em si, a gente tem um solo raso. Muitas regiões, principalmente ali pelo Salitre. Não sei se a maioria já foi para o Salitre, mas a gente tem uma região com muitos problemas de salinidade. Então, aquela região, é muito importante a gente ter culturas tolerantes à salinidade. Então, é importantíssimo a gente ter culturas tolerantes à salinidade. Há um certo nível de salinidade. Então, é importantíssimo o estudo da salinidade, ou seja, de plantas tolerantes à salinidade naquela região, entre outras regiões aqui do semiárido. Principalmente, tem algumas regiões que a gente não tem disponibilidade de água superficial, de água superficial doce. A gente tem água disponível salobra. Então, se tivesse uma planta tolerante à nível de salinidade, a gente poderia trabalhar com essa cultura. Então, o estudo do melhoramento é importantíssimo para isso. Qual os objetivos específicos do melhoramento? Principalmente, vocês podem ir em qualquer área, conversar com qualquer produtor, que o principal objetivo, seja do produtor, do produtor, é o aumento de produtividade. Quando tem um estudo, em si, o principal objetivo, além dos demais, é o aumento da produtividade. Por quê? Se uma cultura tem uma doença, se ela tem um fungo, se ela tem um vírus, se ela não é tolerante à salinidade, ela vai ter o quê? Uma redução da produtividade. Consequentemente, vai ter um dano econômico para o produtor. Por isso, há um investimento no melhoramento. Seja isso em empresa pública, seja isso em empresa privada. Para o quê? Sempre vai pensar no aumento da produtividade. Esse é um dos objetivos. A questão também do aumento, consequentemente, aumento da produção, pela incorporação de novas áreas agrícolas. Aumento de qualidade de resistência a pragas e doenças. Plantas tolerantes, né? Como eu falei anteriormente, adaptadas e resistentes. A questão de melhoria na colheita, processamento e comercialização. Então, o melhoramento genético é importantíssimo na agricultura. Para mais que a gente faça o melhoramento, a gente precisa saber um pouco do fundamento do melhoramento de plantas. Quais são os fundamentos do melhoramento de plantas? A questão da variabilidade genética. A gente tem que saber um pouquinho da variabilidade genética, a eficiência na seleção, o ajuste ao ambiente. Estudar a questão da variabilidade, a questão da seleção. A gente tem que selecionar bem esses caracteres. Quais caracteres que de interesse, seja a questão de uma ponta tolerante, seja a questão de uma ponta tolerante a uma doença, a um fungo, a um vírus, a uma doença, a uma salinidade, adaptada, tenha umas características mais adaptadas à região semiárida. Entendeu? Para fazer uma recombinação. Ou seja, você vai... Primeiramente, o que é que vai fazer? Primeiramente, o que é que você vai fazer? Vai fazer a identificação desses melhores genótipos que você vai utilizar. Vai ter uma estabilização. Vai ter os testes regionais. Todos esses testes vão ser... Os experimentos vão ser feitos em várias etapas, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, de maneira sucinta, até chegar aos agricultores, se esses cruzamentos chegarem a uma nova cultivar. Entre alguns termos, né, que são utilizados normalmente na internet, qual a diferença entre os caracteres quantitativos e qualitativos? O pessoal do numeramento utiliza muito isso, né? Os qualitativos. É quando o gene tem um grande efeito no caráter e efeito reduzido no ambiente. Ou seja, a gente... Vamos dizer que o sul é uma região mais fria, né? E aqui a gente tem uma região mais quente, né? Aí, ou seja, o qualitativo. Ou seja, esse qualitativo, ele vai ter um efeito reduzido, tanto aqui na região semiárida, como lá na região sul. E os efeitos quantitativos, né? Ele tem um grande efeito no ambiente. E quando o gene tem... Esse gene, ele vai ter um pequeno efeito no caráter, quando é quantitativo. Aqui explica um pouquinho melhor, né? Os qualitativos, ele tem um ou pouco gênios, tem um efeito individual sobre a característica, né? O efeito individual sobre a característica é grande. Tem uma menor influência ambiental, né? Quando é quantitativo. As classes fenotípicas são facilmente separáveis. A distribuição fenotípica é discreta. Já os quantitativos, ele tem múltiplos genes. O efeito individual sobre a característica é pequeno. A influência ambiental é maior. E a classificação fenotípica é de difícil separação. E a distribuição fenotípica é contínua. Como pode ser feita, né? Essa questão da variação genética ou ambiental? Pode-se fazer o quê? Cultive indivíduos de população com diferentes médias fenotípicas em um mesmo ambiente. Como tem nessa figura aqui, né? Ambientes, né? Com diferentes médias fenotípicas. Como vocês podem ver nessa imagem. E cultive indivíduos do mesmo genótipo em diferentes condições. Ou seja, aqui tem indivíduos, né? Do mesmo genótipo. Mas em diferentes condições. Aí vocês podem ver lá as diferenças. Está vendo? Mas generalizando tudo. O que é que quer dizer? A variação fenótipica é a variação total da população que inclui os efeitos genéticos e não genéticos. E a variação genética é a variação que é devido às diferenças genéticas existentes entre os indivíduos da população. Que exclui a variação causada por fatores ambientais. Aí eu acho que é o... Se vocês não lembarem bem da genética. O que é fenótipo? Fenótipo vai ser tudo aquilo que é... O fenótipo é o quê? É o genótipo mais a variação do ambiente. Aqui é o fenótipo mais o genótipo mais a variação do ambiente. Aqui vocês vão entender melhor. Aqui tem a variação genética, né? Que vai ser a variação aditiva. Aqui é a variação fenótipo mais a variação genética mais a de ambiente. E a variação genética vai ser a aditiva mais a variação de dominância. O efeito aditivo. Eu estou fazendo tipo uma explanação dos termos da genética, né? Questão de homozigoto, terozigoto para vocês irem lembrando dos termos da genética. O valor do heterozigoto, né? É a média dos valores genótipos dos homozigotos. Ando adeloado adiciona um valor constante. Daí o nome. O efeito aditivo. O efeito da dominância vai ser o valor do genótipo heterozigoto que é igual ao valor do genótipo de um dos homozigotos. O alelo, A, né? Azão domina sobre o alelo azinho baixando a ver um único azão para a manifestação do fenótipo. O efeito parcialmente dominante. O valor do genótipo do heterozigoto está entre a média dos valores do genótipo dos homozigotos e o valor de um deles. Resumindo, vai ter esse cruzamento entre os homozigotos e os heterozigotos e a partir disso a gente vai chegar ao melhoramento dos autógrafos, ou seja, por hibridação, que é um dos métodos. Como é feito isso? A gente vai ter a identificação das variedades promossoras dos genótipos, vai ter a entrada desses genótipos, A vai ter pelo método direto e indireto, onde pelo direto vai ter a avaliação, multiplicação desses genótipos e lançamento dessa variedade. E tem pela maneira indireta que é pela hibridação. Que pela hibridação vai pelo pelos cruzamentos até chegar à seleção. Como é feito pela hibridação? A gente usa o método da variedade genética, onde a gente utiliza a população com diferentes genótipos. Como você vai criar a variedade genética? Pelo método da hibridação. A gente vai pegar uma linhagem, um genótipo A e um genótipo B com as características desejáveis. Vai realizar o cruzamento desses indivíduos diferentes geneticamente e produzir novos genótipos. Quanto mais diferente, maior serão as variabilidades. Essa hibridação poderá ser simples com a linhagem A e a linhagem B, poderá ser dupla e poderá ser tripla, chegando até a linhagem C. Como esses passos para o desenvolvimento de linhagem pura proibidação? Primeiro, vai ter a seleção de parentais e geração do F1, como pode ser visto nessa figura. Tem um método de condução de populações segregantes. Três, seleção de linhas puras e teste de progene. Quatro, teste comparativo de produção e cinco, produção comercial de sementes da nova cultivar. A seleção dos pais e geração F1 são aspectos a ser considerado. Primeiro, tem que ver os caracteres agronóveis chaves que os melhoristas querem. Quais são as heranças dos caracteres a serem melhorados, divergências genéticas entre os possíveis parentais, escolher os tipos de cruzamentos e gênios marcadores. Como eu falei antes, que existiam vários tipos de cruzamento. O simples vai ser P1 vezes P2, o do P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4, o do P1 vezes P2 vezes P3. Há também os cruzamentos complexos e os retrocruzamentos. Tem os gênios marcadores. Além disso tudo, verifica se a habilitação foi bem sucedida. Verifica aquele que a gente estudou bem anteriormente em genética. Cor branca, flores brancas, flores roxas, via geração F1. As plantas da geração F1 serão homogêneas? A quantidade de plantas F1 vai depender da quantidade das quantas F2 que vamos necessitar. O fenótipo vezes o genótipo vai ser o que? O genótipo mais o ambiente, como foi falado. Ou seja, vai ter a autopolonização da geração, para dar a geração F1. Depois, a autopolonização e a polonização cruzada para dar F2. existem vários métodos utilizados, métodos de condição de população segregantes, métodos da população, métodos genealógicos, métodos de book dentro de famílias, que esse método, ele, ele também, ele é um, não é tão utilizado quanto os demais, e tem um método SSD também, que é um método também utilizado. O mais comentado é o método da população, o método de condição de populações segregantes. os ensaios comparativos de produção são feitos ensaios comparativos de produção, né, em todas, em todos os ensaios, é utilizados nos métodos de seleção e hibridação, são feitos experimentos em vários locais, até porque, para comparar, né, essa produção, principalmente onde essa cultivar vai ser cultivada, são feitos ensaios preliminares, geralmente, esses experimentos, eles começam a ser feitos em laboratórios, né, primeiramente, são feitos em vitro, em vitro, em vivo, depois, esses experimentos vão para a casa de vegetação, depois de casa de vegetação, esses experimentos vão para a cama, porque, eles começam com alguns caracteres, com alguns genótipos, vai por alguns, escolhe alguns genótipos, com algumas características, aí, vamos dizer que eles estão com, vamos dizer que começa com 20 genótipos, não, vamos botar 100 genótipos, começa com 100 genótipos, aí, para campo, tem X características que eles querem, né, para ir para o mercado, aí, vai tal, chegou na casa de vegetação, quando chega na casa de vegetação, vamos dizer lá que na casa de vegetação tem destaque 20, aí, essas 20 vai para campo, aí, dessas 20 que vai para campo, aí, dessas 20 eles escolhem as que vão para o mercado, as que se destacaram, aí, tem os ensaios, né, preliminários, intermediários, ensaios finais, aí, desses ensaios finais, tem a comissão técnica e a recomendação, aí, tem a produção comercial da nova cultivar, a quantidade razoável de sementes, né, que são necessárias para o lançamento da nova cultivar, a produção de semente começa bem antes do lançamento da cultivar, né, aqui, é uma seleção pura A, uma seleção pura B, né, o híbrido simples, e aqui, como é isso, né, aqui é um exemplo do melhoramento de soja, né, em 2006, né, começou o cruzamento, a condição da população F1, aí, de 2008 a 2011, começou a condição de população segregante, né, F2 a F6, em 2011, começou a avaliação das progênese, em 2012, começou os ensaios preliminares, em 2013, começou os ensaios preliminares, aí, no segundo ano, né, teve o primeiro ano em 2012, segundo ano, começou o segundo ano, já começou a produção de semestres, aí, em 2014, começou os ensaios intermediários, em 2015, começou os ensaios finais, em 2016, os ensaios finais, o segundo ano, em 2017, começou a, a variedade, a variedade foi recomendada, ou seja, 11 anos depois de estudos, é, teve, a variedade foi recomendada, só que tem casos que teve, precisamos todos de estudos, e às vezes não chega, não chega a uma cultivar e começa o estudo, novamente, de outra cultivar, testando outros genótipos. Obrigada. 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 Olá, Jússi. Oi. Nós que agradecemos pela palestra maravilhosa, sobre essa temática tão importante, né, com relação ao melhoramento genético, e esses cultivares aqui da nossa região, que você aí bem enfatizou, né, a produção aí, questão da uva, da manga, né, então, muito obrigada pela palestra. A gente tem algumas perguntas aqui, aí, Rose, eu acho que tem que, ah, Nádio, o doutor, pronto. Vamos agora começar, né, tirar as dúvidas, deixa eu dar uma aqui no chat, tem a primeira pergunta aqui para Nádio, vamos lá. Nádio, tem uma pergunta de Mariano, foi isso que eu anotei, peraí, só um minutinho, só um minutinho, tem caixa alta, viu, pessoal? Se não for caixa alta aqui, eu não tenho como ler, peraí, deixa eu ver aqui, eu tô, só uma pergunta, só um minutinho, minha gente, cadê meu pai? Aqui. Não, eu acho que eu já passei a pergunta de Mariano, eu anotei aqui, peraí, só um minuto. Ah, Mariano não, foi Romil, ele é aluno do IEF Sertão, Campos Santa Maria. Então, a pergunta para a Nádio, Nádio, ele pergunta se o leite A2 é de um melhoramento genético. Tá, o microfone tá desligado, do Nádio, Nádio? É, a gente tem a questão do leite, né, principalmente a questão do, da alergia ao leite, né, e vem se trabalhando muito, se trabalha muito com essa questão da alergia do leite. E a questão do, de vacas apresentarem a variante A1 e A2, ela é, ela tem sido estudada. Então, vacas que apresentam a variante A1 são aquelas vacas, são aquelas vacas que produzem o leite que apresenta, que apresentar irritação, alergia, né, da pessoa ao beber esse leite. Então, com o melhoramento genético, a gente busca vacas, né, que produzem o leite que tenha a variante A2, A2, né, porque tendo o A2, A2, passando com a sua progene, né, vai passar a variante A2. Então, a gente busca com o melhoramento genético encontrar vacas que produzem a variante leite, né, que produzem a variante A2, A2, que não vai trazer irritação ou alergia ao leite, a água que consumir, né. Mas pra isso, pra você identificar essas variantes, não adianta você fazer análise no leite, não, você tem que genotipar a vaca, né, tem que ser via genótipo e com o genótipo a gente consegue identificar essas variantes, né, e agora, essa avaliação, né, que saiu agora em 2021 da BCZ, e a de leite, a gente apresentou os resultados pra A2, 2, né, os criadores têm buscado genotipar suas vacas pra identificar essas variantes aí. Ok. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem uma pergunta de... Agora eu não entendi se a pergunta é para Nádio ou para Jússi? Deixou clara, Jana. Caracteres... Ah, acho que é pra Jússi. Caracteres quantitativos são características que podemos contar e qualitativas que não podemos mensurar? Eu acho que isso aí nós dois pode responder, porque o o quantitativo, é uma questão de contar, né, Nádio? é questão que o qualitativo está relacionado ao gene. É, posso... E o quantitativo ao fenóptomo, mas... Se a gente for de uma forma simples, as características quantitativas são aquelas características que são influenciadas por muitos genes, são muitos genes que controlam aquelas características, né, e também, consequentemente, você também tem um efeito do ambiente ali interferir nas características. As características qualitativas, né, são aquelas características que são de um ou pouco genes que controlam aquela característica, né, mas, assim, é... Quantitativo, né, você tem uma maior interferência dos genes ali naquelas características, é... você... O melhoramento ali demora mais um pouco do que as qualitativas, você consegue ter um melhoramento mais expressivo porque são poucos genes atuando. É porque não é de contar, já é só um termo do melhoramento genético, não é de contar. É porque é um termo do melhoramento mesmo. É. Ok. É um termo técnico do melhoramento genético. Tem outra pergunta aqui de Jana, que ela é aluna do nosso campus da endepronomia, aí ela pergunta, a produtividade das sementes, no caso, eu acho que é a Júcia que responde, a produtividade das sementes híbridas se mantém ou tem que ser feita uma reposição em determinado tempo? Não, as híbridas são feitas, né, elas são feitas, né, porque depois que você já tem o híbrido feito, né, já recomendado, sempre vai ter, né, essas sementes. porque você já vai ter as características dele já, porque depois que você já tem os cruzamentos ali, chegou a, depois de um tempo, né, Nath, depois dos cruzamentos, você já chega àquele híbrido, então você já vai ter aquelas sementes, por isso, depois de um tempo, você já reproduz aquelas sementes, aí já vai ter essas sementes disponíveis, você já vai ter o gênico. Ela completa aqui com uma outra pergunta, né, eu vou repetir a primeira, que você acabou, que é uma continuação, a produtividade dessas sementes híbridas se mantém ou tem que ser feita uma reposição em determinado tempo? Aí ela continua, as linhagens seguintes terão sementes tão produtivas quanto as da primeira geração? Ah, isso aí já é um estudo mais profundo, porque aí eu já não tenho informação, das próximas gerações não vai ser igual, né? Assim, eu não tenho muito conhecimento na área do melhoramento vegetal, mas se a gente buscar o melhoramento em si, a gente sempre busca que as gerações futuras sejam sempre as melhores do que a presente ou anterior, né? Então, eu acho que não acredito que no melhoramento vegetal não seja diferente, quando você produz híbridos, você fornece esses híbridos, né? E a tendência é que os próximos híbridos nas gerações futuras sejam melhores que os híbridos anteriores. Tem uma característica, com certeza. Tem um comentário aqui do aluno também do curso de agronomia, Luiz Gonzaga, ele fala assim, 11 anos, faz um comentário, 11 anos para o lançamento de uma CV de soja, nota-se que o tempo é uma barreira, além de outras variáveis. Com a adoção de tecos e marcadores genéticos, esse tempo pode ser abreviado? Posso responder? Eu vou falar no geral, né? Claro, a tendência é que o uso de marcadores moleculares, né? O genótipo, a gente antecipar esses ganhos e essa seleção, como eu falei no melhoramento animal hoje, por exemplo, a gente tem uma vaca, né? Que produz um bezerro. A partir do momento que o bezerro nascer, né? Aquela cria nascer, você pode genotipar e predizer o valor genético daquele animal para peso ou sobreano, ou peso ou 365 dias. A gente não precisa esperar que aquele bezerro cresça, desmame, chegue ao 365 dias para a gente mensurar a característica dele e ver se o animal é bom ou não. Então, com o uso da tecnologia de genótipos, a gente consegue dizer se aquele animal, aquele bezerro que nasceu ontem vai ser bom para peso ao 365 dias. E se for bom, a gente dá continuidade com esse bezerro, se não for bom, a gente descarta. Então, essa é uma ferramenta muito importante que chegou no meu nome e a tendência é melhorar cada vez mais. E hoje já se tem estudos, hoje já tem lá os usos de ferramentas como sequenciamento, até um dos trabalhos que eu fui nos Estados Unidos é trabalhar com sequências de... Hoje a gente trabalha com genótipos de até 777 mil marcadores, né, de SNPs dentro da... como informação. E um dos trabalhos que eu fui nos Estados Unidos é trabalhar com sequência com 2 até 20 milhões de SNPs como informação, né? Então, a gente trabalhando com essas informações com um grande volume a gente busca, a gente tem maior precisão nessa predição essencial de genética. Eu vejo que... Peraí, deixa eu ver, eu acho que não tem mais pergunta. Pelo visto, não. Então, pessoal, mas eu estava... O melhoramento... A importância do melhoramento está sendo muito difundida aqui, principalmente aqui na região. tem empresas aqui que estão pagando hots para cultivares, né, vários produtores para 15. Porque está ganhando bem, entendeu? Então, assim, empresas privadas estão ganhando muito bem com o melhoramento genético. então, a questão do melhoramento está bem difundida nessa questão. Tem mais de uma... Ah, pode falar. Inclusive, a BRS, né, Vitória, é tanto que tanto a área 15 como a BRS, Vitória, são as queridinhas aqui da região, né, atual. E estão vindo mais duas BRS aí, né, para ser a queridinha dos produtores, né. Só um... Eu estava olhando aqui no chat, né, da Jana Martins, eu tinha tido errada a pergunta, mas agora ela comentando. É isso mesmo, né, características quantitativas a gente consegue mensurar, né, produção de ovo, peso de altamente 65 dias, a gente consegue mensurar. Características qualitativas é cor da flor, cor da pelagem, né, então, é isso mesmo, tá, eu tinha que lida de outra coisa, mas o que ela falou é essa, com relação a isso mesmo. Ah, eu vi aqui que ela... É, eu tinha que lida de outra forma, mas ela é só para dar uma correção aí, um acrescentamento. Ok. Eu vejo que parece que não tem mais perguntas, vocês... Pronto. Pessoal, é... tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, eu agradeço, né, a participação de vocês, a disponibilidade, uma sexta-feira à noite, né, aqui na Balada do Conhecimento, na Balada do Melhoramento Genético, agradeço imensamente. Aí, Elisânia, você chamou o pessoal para a balada sexta-noite, ó. Exato, vou parar aqui, ó. Elisânia disse, eu vou chamar todo mundo à noite, eu estou solitária à noite, na sexta, eu vou chamar o pessoal na sexta, dia sexta. Pois é. Oi, gente, parabéns, parabéns vocês, a Juscleia, o Nadson, tinha muitas mensagens aqui, parabenizando vocês dois, tá? Conteúdo muito bacana, até eu, que não sou da área, consegui compreender tranquilamente, e, de fato, Juscleia e Nadson, é a balada do conhecimento, né? Hoje, tá com oito dias que nós também estávamos aqui na Caprichor, eu estava aqui comandando aqui com alguns colegas a Caprichor, e hoje, mais uma vez, eu estou aqui, só que falando agora de melhoramento genético, né? Então, parabéns, Juscleia, parabéns, Nadson, parabéns à professora Elisânia, pelo belíssimo trabalho e a iniciativa de organizar esse evento, o professor Daniel, que também está aqui nos bastidores, o professor Daniel está aqui, cadê o professor Daniel? Professor, se estiver aqui, eu coloco aqui na tela, eu acho que ele não está. Então, eu agradeço a professora Nadson, e a professora Juscleia, e a professora Elisânia, e também todos os colegas, estudantes, professores, colegas, se tiver algum aqui, algum criador, produtor, parabéns por estar aqui participando desse evento em plena sexta-feira noite, na Balada do Conhecimento. Professora Elisânia, vamos criar um evento, Balada do Conhecimento? Eu gostei. Eu vou pegar o cabo que está descarregando o computador, é rápido. Foi bem, porque eu vou pegar a voz e teve uma pergunta aqui, ó, depois. Tem outra? Pronto, não, aproveita, pronto, tem aqui. Ah, Juscleia voltar. É pra Juscleia. Vamos criar a gente. Então, gente, vamos falar das questões enquanto ela chega, enquanto ela chega. Então, vamos lá. Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui principalmente para os estudantes. Procura uma caneta próxima aí de vocês, tá, gente? Pega aí uma caneta. Pega uma caneta. Pega uma caneta, é coisa boa. Pegaram a caneta, enquanto a Juscleia chega. Responda, responda a gente. Professora Elisânia, só vale aluna. Ou eu queria participar. para os alunos que estão assistindo, pega a caneta, pega a caneta, pega a mão aqui, tá? E desenha aí, gente, um ponto. Se você quiser, pode colocar dez pontos. São dez pontos que a professora Elisângela está dando para você. Vem, Rose. Olha, você vai ter a caneta. Cadê a professora? Cadê a... Acho que ela caiu, caiu, caiu. A professora caiu. Eu acho que descarregou. Ela falou que estava descarregando. Então, possivelmente, descarregou. Professora Elisângela, a pergunta seria para ela? Era para ela. É sobre uma uva. Tipo de uva. Deixa ela... Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Rapidinho. É assim mesmo, viu, minha gente? Ao vivo. Exatamente. Exatamente. Ao vivo, como vocês estão vendo aí. Ó, caneta na mão, o Danilo. Danilo, pronto. Gente, faça aí dez, ó, coloca aí dez. Dez pontinhos. Cada pessoa que está aqui merece dez pontos. Nota dez. O Mariano, dando parabéns aos palestrantes. Parabéns, mais uma vez, ao Natson. Obrigada. Luiz, obrigada. Era exatamente o que havia entendido em relação à pergunta. Obrigada, Natson. Muitos parabéns aqui, tá? Muitos parabéns para o pessoal. O Danilo, professor, coloquei onze pontos, tem um extra. Aí você me coloca de boca e frente. O prof, coloquei onze pontos, tem um extra. Muito bem, Danilo, muito bem. O professor, o Mariano, Oscar, Oscar, parabenizando a organização. Enfim, deixa eu ver aqui se ela já retornou. Ela não retornou ainda, Elisângela. então, enquanto ela chega, enquanto ela chega, eu vou tirar vocês da tela e vou passar um vídeo, tá? Que aí é o tempo que ela retorna, que é um vídeo do Campus Petrolina Zona Rural. A gente que está aqui em atividade remota, morrendo de saudade. Aí eu vou passar agora um vídeo, é um vídeo curto, ele tem um minuto e pouco. Um vídeo curto, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, saudade. Ai, saudade. Saudade. Eu quero aglomerar no campus. Ô, saudade. Mas vamos lá, né? Está mais perto que longe. Eu não sei. Mas o erro... Então, professora Elisângela... Professora Elisângela, passe a pergunta aí para a Júcia e venha. De Júcia para Júcia. A pergunta de Júcia Ana Vieira fala assim, variedade de uvas, como o Isa Brau, é a pronúncia? É isso mesmo? Tem como apitidões favoráveis à resistência de nílteo, mas em anos anteriores não atendeu a esse requisito. O que a Embrapa vem buscando para solucionar esse problema? É som do milde. Milde? É fumo, né? Diga a Júcia Ana que eu vou falar com o pessoal lá da doença. É porque nesse período de pandemia está a maioria do pessoal em home office. Eu acho que talvez em outubro agora a gente volte totalmente ao presencial. Porque está com... Talvez em outubro e volte o presencial agora. mas eu vou procurar o pessoal... Porque tem parceria do melhoramento do pessoal de pragas e doenças. Pronto. Com esses estudos. Então ela dá o retorno, né? Você dá o retorno, né? A Júcia viu, a Júcia Ana Vieira... Me cobre, viu, Júcia Ana? Pronto. Então ela vai... Me lembre. Você tem essa tendência para te responder depois. Aí eu lhe respondo. Pronto, ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Só saudades, só saudades. É porque também estudo de melhoramento também demora um tempo. Não tem uma resposta imediata também. Porque assim, às vezes, as pessoas querem uma resposta tipo de dias. Melhoramento não é uma questão de dias nem de meses. São estudos de anos. Não é não, Nathson. Às vezes, um estudo são coisas de 10 anos, 20 anos para você ter uma resposta. tem que ter um estudo. Às vezes, você está procurando um certo característico. Às vezes, chega no final e você não tem aquele... aquela característica desejada. Não é isso, Nathson? Nathson? Está desligado o microfone. É, isso mesmo. Melhoramento é muito estudo e tem paciência. Não adianta... Às vezes, você começa o estudo com aqueles caracteres e no final você não obter aquele... Assim, você tem uma proposta, mas às vezes, no final, você não chega àquele... É, e principalmente quando a gente trabalha com caracteres que têm muito pouco efeito genético e muito efeito de ambiente. Então, aquelas características de baixa irritabilidade, a tendência de ganho, ele é muito pequena ao longo do tempo, né? Ganho pequeno com o passar do tempo. Agora, quando a gente trabalha com características de alta irritabilidade, você já vê o ganho muito rápido e visível, esse ganho, né? Então, a gente tem que saber com qual característica está trabalhando. Característica de resistência à doença, né? São características de baixa irritabilidade. Então, o ganho demora. Demora para acontecer e quando acontece, você não consegue visualizar tão fácil, assim, que teve um ganho no aluno, né? por exemplo. Então, as respostas não são... A resposta não são tão rápidas, assim, e tem um custo, né? Também tem isso. O custo é alto. O custo é muito alto. A gente trata, quando a gente está na universidade, a gente acha que o melhoramento, ele é barato e baixa o custo, mas quando a gente vai para as empresas, a gente vê o quanto é custoso o termo de trabalho para fazer o melhoramento acontecer quanto o valor. Hoje, por exemplo, para genotipar animal, antigamente já foi muito mais caro, mas hoje não é nada barato também, não. Imagina aí, você tem um criador com mil animal, para genotipar esse mil animal, é uma conta bem pesadinha, né? no melhoramento, não é tão barato também, não. Nem tão caro. Você poderia dar uma faixa por animal? Na casa, depende de empresa para empresa, tamanho do painel de densidade que você está genotipando, porque a gente tem várias densidades, desde 15 mil marcadores a um painel de HD de 777 mil, a SNIP. Então, está na base de 80 reais por animal, mas aí eu não consigo te dar precisão, não, o valor, porque depende da densidade. Mas é uma base de 80, 90, a gente acha que é barato, mas quando a gente pega um plantão de mil, pega um plantão de mil, dois mil, três mil animais que é genotipar e a conta vai para 80, 100 mil reais. É. É bem salgado. Então, assim, tem que fazer seleção, selecionar aquele bom animal, com base na DEP e genotipar. A gente acha, ah, nossos pais são bons, então a tendência é que o filho seja bom, então vamos genotipar o filho e genotipar. Tem gente que tem sucesso, tem gente que não tem sucesso, acaba genotipando o animal ruim, mas faz parte. Tem que estudar. Então, pessoal, vamos lá, né? Adiantada a hora. Então, eu gostaria que vocês, cada um aí tivesse um tempinho, para deixar a sua mensagem final, né? não sei se começa a Júcio, o Natson. Porque, assim, eu acho que o melhoramento de energia é uma ferramenta importantíssima, importantíssima, mas ela tem que ser muito com uso, muito consciente e sem prejudicar o ambiente, né? E eu vou falar um pouco da minha vivência que eu tive, principalmente nos Estados Unidos, assim, do melhoramento, quanto é importante quando eu tive, os Estados Unidos tiveram uma alta visão. Apesar, dependendo do melhoramento ou não, que a gente escolha, a área que a gente quer seguir, eu vou falar do melhoramento, que é o que eu mais domino. Não adianta a gente ficar só um olhar para os lados, né? Ficar só olhando para frente. O melhoramento é um deles. Hoje, a quantidade de informação, o tamanho das informações que a gente recebe, principalmente genótico, a gente tem que conhecer outras áreas, principalmente programação. A gente tem que saber programar, linguagem de programação, computador meio, por favor. Hoje, eu trabalho oito horas na frente do computador, manipulando dados, que a gente só veja o 0 e 1, pega um arquivo de genótica, é 0, 1, 2 e 5. E você tentar decifrar isso em valor genético, né? E trabalhar com isso, a gente consegue trabalhar só em servidores com um tamanho muito grande de capacidade de manipulação. Então, a gente tem que saber muito programação em computadores e ter também a base muito forte em genética, estatística. e melhoramento. Não é só o melhoramento, tem que ter a base também nas outras áreas. E você fica muito variada, né? É. Programação, saber muitas linguagens de programação, porque tem uma hora que eu trabalho com R, tem uma hora que o R não consegue importar um arquivo de dados. Eu tinha que partir para outra linguagem de programação. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando a evolução daquilo que a gente trabalha. Então, é isso, né? Nunca fica os olhos fechados para um lado. Sempre abra para outros conhecimentos. Eu, melhoramente, uso muito o R e o SAIS. Eu mesmo, no mestrado, eu morava com duas meninas de melhoramento genético. Aí, as meninas, eu utilizava muito. No meu mestrado, eu morava com duas de melhoramento. Eu era a única da engenharia. No mestrado, eu usava... Porque na minha vida, eu só tinha menino. Aí, eu morava com duas de melhoramento. E quem busca trabalhar em setor privado, programação é muito importante. Muito. Programação. Não só o melhoramento e não só a estatística, mas programação tem que saber muito. Então, é uma dica que eu dou aos alunos, né? Que estão em uma caminhada aí de formação. Então, busquem aprender coisas novas e coisas que te agreguem o conhecimento. É importante. No meu doutorado mesmo, eu fiz método numérico no meu doutorado. Aí, eu via todos os algoritmos. Aí, fiz algumas programações no doutorado. Olha aí, uma mensagem de Luiz Gonzaga. Vocês estão visualizando? Poucos dão importância ao melhoramento genético. A história da unidade dos movimentos e das milhações. Muito bom ter descobertas do fluxo melhoramento. Parabéns. E, principalmente, e hoje em dia é que não estão dando o mesmo, né? Porque só esse ano teve um corte de 75% no orçamento da Embrapa. E, assim, e, tipo assim, né? A Embrapa, as BRS não cobram, né? Rods. E é importante, né? Assim, o investimento na pesquisa, né? E, infelizmente, nesse período não está tendo, né? É. A gente tem que avançar, né? Pesquisa sem recurso, sem dinheiro, é difícil. Né? Obrigada, professora, professora Elisângela, professora... Juscelê, você é professora? É pesquisadora? Ainda não sou pesquisadora, estou tentando. Pesquisadora Juscelê, a Nathson, já são 20 horas e 49 minutos, professora Elisângela, precisamos encerrar. Encerrar. Vou deixar, então, para a professora fazer os finalmentes e, logo após finalizar, eu vou passar novamente o vídeo do Campus Petrolina só na saudade. Está com saudade. Mas, em outubro, você volta, Rosilene. Os alunos foram, aliás, saudáveis desse lugar. Então, para os alunos que estão aqui, eu vou colocar mais uma vez o vídeo para vocês assistirem, tá? Mas, em outubro, volta não, presencial? Vai, em breve nós vamos retornar. Para a próxima. Graças a Deus. Oi, Nathson. Uma coisa que vem no comentário que também é muito importante que você se dimensionar o inglês, né? O inglês também é muito importante. Muito, muito. Para quem trabalha em setor privado, principalmente, né, inglês. Hoje só contrata a gente que fala inglês, porque falar nas vegetais, né, muitas empresas aí, a Monsanto, a Monsanto Navarro, entre outros, né, é global, então você está em contato com o mundo todo. E não é diferente também... É, se posiciona nas multinacionais só com o inglês mesmo. É, e no momento do animal também não é muito diferente não, né? O inglês também é muito importante. Foi uma colocação do João aqui que é importante. Bom, Vitor. É importantíssimo. Você tem que se relacionar com esses grupos, esses pessoal que... A gente, na BCZMM, de vez em quando a gente recebe estrangeiro, o pessoal vem conhecer mais os trabalhos do Zegu e tem que conversar em inglês. Então, vamos lá. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer o convite, né, a participação, agradecer a Rosilene, a Elisângela, o Daniel, que está aí no bastidores, a toda a organização, né, que está envolvida, e downados pela bela apresentação, né, parabéns a todos os ouvintes, né, que ficaram na sexta-noite, né, que a Elisângela aí, né, fez o convite, né? A balada. Aí você, está vendo, arrasou. Sexta-feira. 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 Os próximos eventos terão que ser na sexta-noite. Sexta-feira. 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 É dela, né, ela trazer o pessoal na sexta-feira à noite. Meu Deus. É porque depois vai ter coquetel. Então, ótimo final de semana para todo mundo. E muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Obrigada, Jússi. Então, minha gente, mais um prazer. Foi um prazer lhe conhecer, Nathson. Prazer todo mês. Rosilene eu conhecia de vista. Nunca tinha falado, né, mas conhecia de vista. Rosilene é uma segunda, gente. Agradecemos, então, a apresentar em todos vocês. Agradeço, parabéns, mais uma vez, os dois palestrantes. Professora Elisângela pelo evento. Professora Daniel que está aqui nos bastidores. E a todos os estudantes, pesquisadores, professores. E a todas as pessoas que acompanham a gente nessa sexta-feira à noite. Professora Elisângela, suas palavras. Logo em seguida, eu vou passar o vídeo novamente do campo centralismo. Ela está morrendo de saudade. Eu adoro aquele vídeo. Pessoal, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês para virem aqui para essa conversa. Contribuir de forma muito significante, de forma bem esclarecedora. A melhor forma de ser está aí, muito bem. Estudando. E a Luiz... A Luiz Gonzaga é seu fã, está vendo a desâncer? A Luiz, e eu sou fã dele. Ele é excelente. Ele é aluno da agronomia e é servidora do nosso campus. Excelente, Gonzaga. Então, pessoal, como o Nath, o Nath, o Nath, o Nath falou, é estudar e não se fechar só em uma linha e tentar abrir para outros horizontes. Então, nós temos aí o crescimento nessa área muito grande e Nath falou uma coisa importante. Estudar, estudar outra língua, outro idioma, a questão da programação, então, o computador aí, mexer, quem gosta da parte de formato, de programa? é porque, hoje em dia, o mercado está pedindo muito. Você tem que ter diferencial. Se você não tiver diferencial, você está igual aos outros. É verdade. Porque, assim, a cada seis meses forma muita gente. Certo? A cada seis meses tem muita gente formando. Se você não tem um diferencial dos demais, você é igual aos outros que estão formando a cada seis meses. É verdade. Então, você sempre tem que buscar o novo e outra. Nunca tenha medo do novo. Sempre vai ter desafio na sua vida. Sempre. Sempre pessoas vão propor coisas novas para você. Você agarre e tente. Tentar o novo não quer dizer... Porque, assim, hoje em dia, as coisas não estão fáceis. Não está fácil para ninguém. Não vai achar que... Ah, está difícil para mim. Você que está formando. Pode ter alguém aí que esteja formando agora. Ah, está difícil. Não está difícil só para você. Está difícil para outras pessoas. Mas você tem que acreditar em você. Acredite em você. Pegue o seu melhor. E o que não tiver, se você tiver dificuldade em alguma coisa, melhore e corra atrás. O importante é não parar. É. Corra atrás. Procure. Você... Sempre alguém tem habilidade em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. Verdade. Cada pessoa tem habilidade em alguma coisa. Talvez... Aquilo que você tem habilidade não tenha trabalho naquele momento. Mas tenha trabalho em outra coisa. Que você não tenha tanta habilidade. Mas que você possa aprender. Você pode reaprender. e futuramente você ir para aquilo que você goste. Ou às vezes você nem sabe o que você gosta e você aprende a gostar daquilo que você acabou de aprender. É verdade. Tem que agarrar as oportunidades. É. E ir buscando. Exatamente. Exatamente. E isso é. E uma coisa semelhança. E informática. Informática. Informática é o foco. Informática, inglês. É o foco de qualquer trabalho. Qualquer área. E foco em inglês e tecnologia, né? Hoje os profissionais... O ativo, gente, mais valorizado no momento chama-se conhecimento e experiência. Conhecimento com experiência. Então é muito importante aos estudantes, às pessoas que estão aqui participando dessa live, procurar se informar, procurar fazer pesquisa, procurar colocar em prática aquele conhecimento que você aprendeu ou está aprendendo. Então, um dos ativos mais valorizados chama-se o conhecimento prático, tá? A experiência. Professora Alessandra, vamos encerrar. Chegando a hora. na hora. Já vou dar tchau aqui. Tchau, tchau. Então, Nathson, obrigada. E vem a Petrolina, aí você vai lá no nosso campus, certo? Feliz, no final do ano eu posso estar indo aí, passar uns três dias aí. Oi, venha, que a gente vai ir. Vai ser uma maravilha, né, esse reencontro. Onze anos, né? Onze anos. Onze anos que eu saí daí. Tem tempo, viu? Tem tempo. Muito bem. Então, gente, para encerrar, para encerrar o nosso momento, mais uma vez, agradeço a todos vocês, todos os colegas que estão aqui, a Nathson, a Jocicléia, a professora Elisângela, vou colocar o vídeo do campus, em seguida, a gente encerra essa maravilhosa, maravilhoso webinário na sexta-feira à noite. Professora Elisângela, dê um jeito, por favor, de arrumar outro evento para daqui a oito dias ou daqui, aqui, gente, a gente encerra, né? Vamos festar. Ao vivo, tá? Vamos festar, vamos festar. Então, gente... Beijo de coração. Tchau, tchau. Fique com esse vídeo lindo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto